Agora o assunto é educação. Os candidatos selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, tem até 24 de junho para comprovar os dados nas instituições de ensino superior onde foram selecionados. Na segunda edição de 2014, o ProUni oferece mais de 115 mil bolsas em 22 mil cursos de 943 instituições. Para mais informações, acesse o site que aparece aí na sua tela.